Oi, tudo tranquilo? Eu sou a Brenda Teixeira e agora a gente vai começar as nossas aulas aqui de introdução ao Minichat. A gente vai ver a configuração inicial, vamos entender um pouquinho aí como é por dentro da ferramenta. E pra isso, pra começar, é só você ver aqui em minichat.com, clicar nesse botãozinho aqui. Como eu já tô logada com o meu Facebook, essa é a tela que vai aparecer pra mim, que tá aparecendo pra mim agora. Mas, assim que você for entrar, começar a sua inscrição no Minichat, você vai precisar responder só algumas perguntas. Tudo muito simples, nada que vá prejudicar sua conta, seus anúncios, nada disso, beleza? Então, é só você estar aqui, clicar aqui pra alugar com o Facebook. E já entra aqui no meu perfil, na página. Beleza? Essa página aqui não é a página que a gente vai trabalhar os nossos funis. Essa página aqui não é a página que a gente vai trabalhar o nosso funil inicial. Mas, é uma página que a gente já roda com ela há algum tempo. Ela já tem funis, já tem botes aqui dentro dela, essas dicas saudáveis. Então, achei interessante pegar essa página aqui inicial, só pra apresentar a dashboard pra você. Então, o que a gente tem aqui? Nesse iniciozinho, tem algumas descrições e algumas ferramentas que o Minichat proporciona. Então, tem Green Test, The Full Reply. A gente vai ver tudo isso direitinho e mais pra frente. Então, não precisa se preocupar com isso agora. O que eu queria mostrar mesmo pra você, que tem de interessante aqui no dashboard, principalmente pra uma página que já tá há algum tempo mais ativa, é essa área aqui, que mostra os status do bot. Ela vai dar pra gente os inscritos ativos. Então, são aquelas pessoas que estão participando com o bot. Então, você pode enviar mensagem pra elas, pra esses leads, e você também pode receber mensagens desses leads. Eles podem interagir com a página, simples assim. Aqui também a gente tem Net Subscribers, que é uma mostragem da diferença entre inscritos e desinscritos da sua página. Eu vou mostrar melhor daqui pra frente. E aqui a gente também tem Subscribers e Unsubscribers, que é uma mostragem exatamente do número de inscritos e desinscritos. Qual é a diferença entre Subscribers e Unsubscribers e Net Subscribers? A diferença é que, aqui no Net Subscribers, eu vou ajustar aqui o tempo da mostragem. Vou colocar pra 30 dias, vamos ver se isso tem alguma diferença. Uhum, Net Subscribers, aqui. Os mesmos 30 dias. Show! Aqui. Se você for ver nessa, nessa areazinha aqui, ele vai mostrar que, por exemplo, deixa eu ver qual foi o dia... 12. No dia 12, a página teve 476 inscritos. Beleza. Só que, se eu for aqui em Subscribers e Unsubscribers, eu vou ver que no dia 12, a página teve, na verdade, 477 inscritos, mais ela teve uma pessoa que se desinscreveu. Então, aqui, ele não vai dar pra gente a diferença, ele vai mostrar exatamente quantos foram os inscritos e quantos foram os desinscritos. Aqui, em Net Subscribers, você vai ter a mostragem líquida, digamos assim. Então, vai ser o número de inscritos, mas ele não vai te dizer quantos desinscritos teve naquele dia. Então, você pode achar que foram 476 inscrições, mas, na verdade, é porque foram 477, mas uma pessoa se desinscreveu. Então, a diferença aí fica nessa área. Isso vai ser fundamental pra você porque, na hora de avaliar, você vai saber exatamente o que você tá avaliando. Beleza? Na sua página. Então, é bom ter um cuidado maior, assim, pra não ser uma avaliação falha. E aqui, ele também vai dar pra gente os números totais, gerais, inscritos, desinscritos, e a diferença entre esses dois, esses inscritos líquidos, né? Que também vai variar com o tempo, se eu colocar pelos últimos sete dias e aplicar, vai variar os números. Aqui pra baixo, a gente tem links de artigos do Manichat, pra ajudar você nas suas configurações. Agora, pra gente também, isso não é interessante, não. Beleza. Vamos, então, pra essa página aqui, que é a página que a gente vai trabalhar os bots, o nosso funil inicial. É uma página que ela não tá sendo muito mexida. Então, se torna uma página ideal pra gente fazer esse trabalho. Beleza? Aqui, a gente também vai ter a descrição de algumas ferramentas do Manichat, e algumas possibilidades do Manichat. Explicando um pouquinho, o que também tem os status do bot. A página pode ter zero inscrições, e isso ainda vai estar aqui na dashboard. E aqui, aqueles links mesmo que eu te mostrei. Beleza. Depois disso, a gente vem pra cá, pra audiência. Essa parte da audiência, ela é muito interessante pra gente. Por quê? Ela vai dar quais são os inscritos, o nome, aí tem algumas visões gerais, né? Gênero, status, quando foi inscrito. Então, por exemplo, tem pessoas aqui que foram inscritas há 15 horas atrás, há 2 dias atrás, há 5 dias atrás. A gente também consegue observar uma frequência das inscrições. E aqui são pessoas que se inscreveram no bot, ou seja, são pessoas que interagiram com a página em algum momento. Basicamente, pra quem você pode mandar mensagem e receber mensagem. Só que essa parte aqui do Manichet não vai guardar só isso. Ela também vai guardar algumas informações mais específicas sobre os inscritos. Como, por exemplo, as tags que esse inscrito tem, quais sequências ele tá inscrito, se ele estiver inscrito em alguma sequência. E a forma de entrada, que pode ser direta ou não. Se você colocou aquele inscrito ali pra interagir com a página, ou se ele optou pela inscrição. Se ele optou pela inscrição, vai ser de uma forma direta. Ele pode tanto mandar uma mensagem manualmente, quanto clicar no botão do seu anúncio. E aí enviar uma mensagem de forma automática. Das duas formas, vai ser uma entrada direta. E aqui também, você vai ter os custom fields desse inscrito. E você pode editar esses custom fields e olhar quais são as informações desses custom fields. A gente vai ver mais pra frente também sobre custom fields, que é uma parte bem legal do Manichet. Você pode guardar algumas informações aqui, é bem interessante. E ali do lado, você tem algumas informações gerais também, como sexo, linguagem, horário e número de identificação desse usuário. Você também pode começar um chat aqui por essa área, ok? Aqui também você pode fazer o download das informações desse usuário. Como você pode deletar esse usuário das suas mensagens. Ok, aqui também ficam algumas tags do lado. O widget, então, é só você olhar aqui. Você também pode buscar, filtrar pelo nome do usuário. Ou filtrar de mais algumas formas, como, por exemplo, pela tag, ou pela forma de entrada, pela sequência, pelo gênero, localidade, linguagem, fuso horário. Nome completo, primeiro nome, último nome. Se é inscrito. Qual foi a última interação, ou qual foi a última vez que viu a conversa, o chat. Descendo mais, a gente tem o live chat, que é uma opção interessante, quando você quiser conversar, aqui pelo menos no chat mesmo, com as conversas que já estão abertas. Você pode visitar, aqui, as conversas que já foram iniciadas. E começar a conversar aqui com esse usuário. Ok? Você pode responder, e aí você vai tomar o lugar do bot, você vai responder manualmente. Ou você pode tomar uma nota sobre essa conversa. E do lado, você ainda vai ter informações desse usuário. Em Group Tools, você vai encontrar algumas formas de divulgação do chat. Agora, não é necessário para a gente, porque você já aprendeu nas aulas do Bruno Pacheco, como linkar um funil ao seu anúncio. A gente vai finalizar a montagem desse funil aqui nas nossas aulas de mini chat. Mas lá com ele, você já viu esse início, essa aplicação da primeira mensagem do funil e do opt-in, lá no seu anúncio, no seu FaceApp, com o FaceApp. Beleza? Em Broadcasting, você pode enviar mensagens que não foram, que não estavam sendo programadas antes. Com o Broadcasting de e-mail, por exemplo. Em Autoposting, você vai programar uma integração, digamos assim, entre outros canais e o mini chat, o chatbot do Facebook. Você pode fazer isso com um canal no YouTube, por exemplo, com uma conta no Twitter, ou até mesmo com uma página no Facebook. Então, por exemplo, se você integra uma conta no YouTube com o seu chatbot no Facebook, sempre que você postar um vídeo, você vai enviar uma mensagem para lá. Você também pode escolher outros canais de Adoposting. Ok, por aqui. Em Automação, a gente vai encontrar... Uma em Menu, que é, por exemplo, um menu de entrada. Para que isso serve? Se você quiser dar pré-opções do usuário com a sua página, por exemplo. Digamos que é um restaurante. Ok? Você pode colocar, por exemplo, faça o seu pedido. E aí você abre um submenu e coloca massas. Entradas. Fiz que eu entendo de restaurante, por favor. Massas, entradas e, sei lá, bebidas. E aí você pode escolher. Para a próxima ação, de clique aqui, se abrir um website, por exemplo, um site. E aí nesse site entra o cardápio só de massas. Aqui o cardápio só de entradas. Aqui o cardápio só de bebidas. E aí você já consegue poupar algum trabalho do lead. Acabei apagando aqui. Algum trabalho do lead já nesse primeiro... Nessa primeira interação. Isso vai depender muito da sua estratégia. É útil? É útil sempre, dependendo da sua estratégia. Ok? Dependendo de qual for, não é útil para você. Por exemplo, Para essa página, para o funil que a gente vai montar, Esse menu não é interessante. Ok? Deful Reply. Você tem... Esse Deful Reply, ele vai ser uma mensagem automática Para ser enviada sempre que alguém enviar uma mensagem para a sua página. Para que a taxa de resposta fique boa. Seja uma taxa de resposta ok. E também para que a pessoa tenha sempre uma resposta ali realmente na hora. Não só para os dados da sua página, não só para a interação da sua página, Para a atividade da sua página, mas também para o próprio lead. Para que ele tenha uma... Se sinta confortável, se sinta bem recebido. Ok? Você pode configurar... Essas mensagens aqui. Como? Eu gosto de colocar um delay. Que é muito legal. Fica digitando ali. Então, está humanizada na coisa. Eu gosto de colocar um delay. E depois eu li o texto. Que bom que você entrou em contato comigo. Vou colocar aqui o nome da pessoa. Eu quero só o primeiro nome para ficar mais pessoal. Então, eu vou colocar aqui o primeiro nome. Essas linguagens, por exemplo. Vou colocar o Q, VC ao invés de você. É uma forma de humanizar as mensagens no minichat. No chat post do Facebook. E deixar mais pessoal. Fortalecer a conexão. Então, você aproximar a linguagem. Da linguagem do usuário. É uma forma de você aumentar a conexão e a confiança com esse usuário. Legal também que aqui do lado a gente tem uma visualização de como vai ficar a mensagem. Então, por exemplo. No caso, meu nome é Brenna. Então, ficaria que bom que você entrou em contato comigo, Brenna. Eu estou só terminando. Eu estou só terminando umas coisinhas aqui. E já volto para falar com você. Tudo bem? Vou colocar mais um delay. Vou colocar mais um delay. Espera só um pouco. Que eu já vou te dar toda a atenção. Ok? Aumentar um pouquinho isso aqui. E aí a gente tem, ó. Que bom que você entrou em contato comigo. Fulana. Eu estou só terminando umas coisinhas aqui. E já volto para falar com você. Tudo bem? Espera só um pouco. Eu já vou te dar toda a atenção. Ok? Pronto. Você já mostrou preocupação. Você já falou que daqui a pouco você vai entender. É uma forma humana de falar isso. É sempre dessa forma, com abreviação, que você vai precisar usar e que vai gerar uma conexão maior? Não. Tudo depende da sua estratégia. Se você for, por exemplo, montar uma página que seja mais formal, você coloca uma comunicação mais formal, que pode ser bom para aumentar a sua autoridade. Se isso for prejudicar, se você colocar uma comunicação mais informal, de uma forma mais... que conecte melhor com o usuário, não for atrapalhar você, e você coloca uma comunicação mais formal, mais bonitinha e mais regrada. A mensagem de boas-vindas, ela vai aparecer assim que a pessoa enviar a primeira mensagem para o seu chat. Então eu vou colocar aqui também. Uma... um delay, um textinho. Digamos que a gente tem agora uma página chamada... Flores bonitas. Bem-vinda. Que bom... Ter você aqui. Tudo nessa página é feito com muito carinho para a sua... para o seu jardim. Como é uma mensagem mais... Mais formal, mais bonitinha, eu vou só colocar aqui um tempo, ó, esperando, só para não assustar a pessoa, para eu não enviar a mensagem e depois aparecer a mensagem logo em seguida, porque é muito rápida. A entrega do Manchat é muito rápida. Então eu só vou colocar um tempo aqui de delay, mas sem mostrar que está digitando enquanto isso. Entendeu? Ó, assim, digitando e desativando essa opção aqui, entra só uma espera para não assustar a pessoa de cara. Então eu vou colocar uma espera aqui de três segundos, que não é muito tempo assim, e aí vai entrar a mensagem. Que bom ter você aqui no Flores bonitas, tudo nessa página é feito com muito carinho para o seu jardim. Pronto. Ok. Mais pra frente a gente tem as keywords. As keywords são as palavras-chave e a gente vai ter uma aula só sobre elas mais pra frente. Porque elas vão ser fundamentais na construção do nosso funil, mas precisa ser visto com muito, muito cuidado. Para que não tenha nenhum erro, nada que vai prejudicar a sua campanha. Descendo mais então, ainda em automação, a gente tem as sequências. As sequências, é uma sequência que a gente vai montar o nosso funil. Então a gente também vai ver, vai falar e ver, entender melhor sobre elas e a configuração delas mais pra frente. Essa parte aqui de regras é uma parte de condicionamento. Então você vai colocar, por exemplo, o usuário que tem essa tag vai receber essa só. É uma área de beta ainda do Facebook e também não vai ser muito útil pra gente agora. A gente também não precisa entrar muito nela. Beleza? É basicamente isso. Ok? É uma área de regras, de condições. Em flows, a gente vai ter como se fosse, o que é essa área de flows? É como se fosse um baú que guarda as informações no minichat. Então ele vai conter pastas. Se você quiser, você pode organizar os flows em pastas. Por exemplo, eu posso criar aqui uma pasta para os flores bonitas. E aí nessa pasta eu vou organizar as sequências dos flores bonitas, vou organizar as tags, enfim. Aqui eu vou conseguir reter as sequências deles. E aí você tem várias opções aqui, ó. Mensagem de opt-in, keywords, sequências, mensagem de duas-vindas, before apply e o primeiro menu lá. Então, como essa área aqui é uma área de integração de toda, da maioria das informações do minichat, como essa área aqui de flows é uma área de integração entre a maioria das opções, das configurações da ferramenta do minichat, é muito perigoso. Por quê? Porque quando você apaga ou altera uma sequência, por exemplo, aqui dentro de flows, você também apaga e altera essa sequência, aqui em sequências, ok? Porque é a mesma coisa em dois lugares diferentes. É meio complicado de explicar. É basicamente só quando você erra mesmo que dá para entender como funciona isso. Mas é basicamente isso mesmo. Essas mesmas informações que estão aqui, por exemplo, no meu menu, no do four-fly, na mensagem de duas-vindas, nos keywords, nas sequências, são as mesmas informações que estão em flows, ok? Então, cuidado na área de mexer. Porque se você mexer em um lugar, você vai estar, consequentemente, mexendo no outro também. Beleza. Mais para frente, a gente tem as configurações aqui. Então, a gente tem as configurações gerais. É nas configurações gerais que você vai mexer em Green Test. É aquela opção que a gente viu lá na outra página. Que eu vou mostrar para você como funciona agora. No Green Test dessa página, eu coloquei uma parte do sobre da página. Então, o blog Dieta Detox é um espaço onde são compartilhadas. O blog Dieta Detox é um espaço onde são compartilhadas diversas dicas e receitas de alimentos detox. Mande sua mensagem. E como fica isso? Assim, ó. Fica uma informação. Basicamente, ó. É aqui. É a parte do chat antes de começar a interagir. Então, aqui, geralmente, responde dentro de algumas horas. O blog Dieta Detox, no espaço onde são compartilhadas diversas dicas e receitas de alimentos detox. Mande sua mensagem. E aí, como está? Ok. Então, fica esse textinho que aparece aqui quando você vai começar a conversar com a página. Só isso. Ok. Aí, você tem... Um encurtador de URL aqui, do primeiro minxete. Você pode clonar o bot para uma outra página. Isso é bem legal. Quando você quer fazer a mesma campanha em várias páginas diferentes, você pode clonar o bot para todas essas páginas. Aqui também tem a opção... Aqui também tem a opção de refrescar as permissões do Facebook. Refrescar. Restaurar essas permissões. Porque, de tempos em tempos, pode ser que o código se quebre, ou por algum motivo, alguma coisa, alguma ponte na integração entre o minxete e o Facebook se perca. Então, é importante que você esteja sempre restaurando essas permissões para superar essas atualizações da integração entre o minxete e o Facebook. Então, de tempos em tempos, venha aqui e restaure as permissões. Não vai fazer mal nenhum. Mais para baixo, você pode permitir que o lead digite ou não, quando estiver interagindo com a sua página. Ou seja, você pode deixar que o lead te mande respostas que ele mesmo vai montar ali. Então, que ele digite respostas. Ou que ele só consiga interagir com a página por botões dentro do chat. Agora, para essa página, não é interessante que a gente desabilite essa opção do teclado, ok? Mas você pode fazer na sua página e ver a melhor forma que funciona a sua estratégia, enfim. Você também tem aqui para baixo a opção de ver os usuários que estão os cliques só. E aqui, mais à frente, você pode também desabilitar o bot da página. Ok? Esqueci o bot da página. Você tem algumas opções de live chat? Quais são as opções? Você pode escolher que qualquer mensagem comece uma conversa, ou que as mensagens que comecem uma conversa precisem ser explícitas. Como, por exemplo, aquele começar que tem lá no chat. Isso só vai fazer diferença para você pela forma de entrada mesmo da pessoa ou do usuário. Você também pode escolher que o usuário, o lead, saiba quem está respondendo ele. Então, nessa opção aqui, você mostra o membro do time, o nome do membro do time e o perfil, uma foto do membro do time, ou seja, dos administradores da página que estão conversando com o lead. Você também pode fechar todas as conversas abertas e você também pode habilitar som de notificações da página e mensagens da página. Você tem algumas opções também de group tools, então, qual é a linguagem do ID, quais são os sites autorizados, nesse caso aqui, só o menu chat, e você também pode retirar os créditos, digamos assim, do menu chat em botões, nos ícones de group tools. Então, por exemplo, quando você vai colocar lá um botão em uma página para começar a falar com o, com a, quando você coloca lá um botão em um site, por exemplo, para começar a interagir com a sua página, esse botão tem, na versão gratuita, identificação do menu chat lá. Na versão paga, você pode desabilitar essa informação. Mas, de novo, lembrando que a gente não está mexendo com group tools nessa configuração inicial do menu. Você pode começar a fazer isso sem gastar um centavo no seu bolso. Você também tem algumas opções de notificações. E aqui, custom fields. Essa área é muito interessante, porque ela funciona como um banco de dados dos leads. Vamos lá ver como a gente configura, como a gente usa o custom fields. Eu vou clicar aqui para começar um novo. Nesse aqui, a gente, eu quero ver com você a opção de guardar e-mails dos usuários. Então, eu vou colocar aqui e-mails. O tipo, esse tipo aqui é o tipo de resposta que a gente espera que seja colocado no custom fields. Como é o e-mail, eu vou escolher texto mesmo. Mas eu poderia escolher um número, poderia escolher uma data, uma data e um tempo, ou até verdadeiro ou falso. Ok? Como é o e-mail, eu vou escolher texto mesmo. E aqui eu posso adicionar uma descrição, mesmo para que eu entenda qual é aquele custom fields, para que ele serve. Mas também para os outros administradores da página entenderem, se você tiver outros administradores com você. Então, aqui eu vou colocar. É aqui. Aqui. O ar, nós. Os e-mails. É, nós. Os lá. Os lá. Os lá já ficam meio feios, né? Dos leads. E aí, criar. Custom field criado, a gente já tem o nome do custom field, o tipo de resposta que a gente espera nele, e para ele, e a descrição desse custom field. Já está funcionando. Mais para frente, a gente vai ver como terminar, como finalizar, para fazer com que a resposta do lead chegue até o custom field. Avançando mais um pouco, nós temos a aula de text. Então, aqui vão ficar guardadas as tags que existem nessa página. Até então, a gente não tem nenhuma tag criada. As tags que já existiam aqui foram excluídas. Então, por enquanto, essa aba está vazia. Mas, aqui mesmo, você também pode criar uma nova tag. Vamos criar uma de text, só para você ver como fica certinho aqui, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, tag test. Criar. Aqui vai ficar o nome da tag. Você pode editar o nome, se você quiser, de uma tag já criada. Ou você pode excluir essa tag. Ok? Aí é só confirmar. E pronto. Aqui você tem os users. Você vai encontrar nessa aba quais são os usuários que podem administrar a página e assim agitar o minichat. Nesse caso, dessa página específica do JT detox, sou eu e o Thiago Rubens. Na próxima aba, você vai ter as opções de pagamento. Aqui, essa página, ela está com opção free. Então, zero reais de investimento nessa página até então. Então, integrações, você tem algumas opções de ferramentas que podem se conectar com o minichat. Mailshipping, Google Sheets. Então, você vai encontrar aqui algumas outras opções. Nessa aba, é uma aba para você contratar o plano PRO. Ela nem precisa ser olhada nesse momento. Em API, você encontra as possibilidades de integração. Com o minichat, por API. Mas, isso para a gente agora não é importante. Seguindo, a gente tem os templates instalados. Nessa página, não tem nem template instalado. A gente vai falar de template já já. E aqui também, uma área de erros. Ok? Bom, os templates, o que são? Digamos que você tenha, por exemplo, uma página que é para um restaurante. E aqui, no minichat mesmo, eles já disponibilizam templates de páginas, de perfis de páginas diferentes. Como, por exemplo, um restaurante, um profissional que entrega serviços, automotivo, uma imobiliária ou até mesmo um coffee shop. Bom, digamos que você tenha, então, uma página que é de um restaurante. Só mesmo para a gente conhecer a dashboard, tá? Esses templates aqui não vão servir para a gente por causa da estratégia de vendas do produto, ok? Mas só para a gente conhecer mesmo da dashboard, vamos entender o que significa essa parte aqui. Digamos que você tem um restaurante, então, quero contratar um template para restaurante. Eu vou contratar a versão gratuita. E aí, o minichat está me mostrando aqui. E aí, aqui a gente vai ter algumas possibilidades de pré-selecionadas, pré-configuradas para um restaurante, por exemplo. Olha, já tem aqui o main menu, a mensagem de boas-vindas, a mensagem padrão. Então, a gente já tem aqui o menu principal configurado, a mensagem de boas-vindas, a mensagem padrão. Já tem. E esse GrooveTool é um, ó, reserva por comentários de Facebook no restaurante. 9 keywords, vocês já conseguem ver as keywords que foram selecionadas aqui. Uma sequência, ó, cupom. E 19 fluxos. Ó, Wi-Fi, é, entre em contato, unsubscribe, cupom, mensagem de boas-vindas, mensagem padrão, sobre nós. Inscrição no bot, restaurante, menu no restaurante. Lembrarem, feedback. Hora de abertura, localização. Quando a mensagem for hello, hey, hi. Então, você vê que esses templates aqui estão organizados para inglês, é claro. Mas, é, você consegue usar mesmo assim. Dependendo da estratégia. Ok? É só instalar, e aí vai ensinar a seguir o passo a passo. É bem, bem tranquilo, bem fácil. O mesmo serve para outros templates. Então, por exemplo, e-commerce. Pode ser até uma boa aí, dependendo da sua estratégia. Sempre. Ó. Menu principal. Dois, dois GrooveTools. Ó, meio link. E comentários no Facebook. Sete keywords, então, ó. Eu acho bem legal. É interessante até, se você for parar para olhar isso aqui, para estudo. Porque são recomendações do Manichat que você pode até mesmo adaptar para a estratégia, para o que você tiver aí de planejamento de divulgação do produto. Então, é bem interessante até mesmo para estudo essa parte. Ok? Saindo aqui. Então, a gente foi até template de nossa aula. Na próxima, a gente vai continuar navegando no dashboard, mas já avançando para a nossa configuração. Ok? Essa aula em si, ela foi mais de apresentação, mais para a gente conhecer a ferramenta. Mas dá para tirar bastante proveito daqui. A gente vai caminhando mais e mais até chegar na conclusão do nosso funil. Beleza? Na próxima aula, a gente vai falar sobre as keywords. Espero lá. na próxima aula. Obrigado.